Vamos lá então, a gente vai iniciar com o paciente uma técnica de mobilização articular com movimento para ganho da flexão do joelho direito Nessa técnica eu vou usar um cinto que nós desenvolvemos na clínica para ganho de amplitude de movimento aonde eu vou passar esse cinto no pé do paciente desta maneira e vou entregar para ele ali em cima Vou pedir para você fazer um movimento de puxar até o seu limite Vai dar uma leve forçada no final, vou te auxiliar, volta na posição inicial Tudo bem? Nós vamos juntos nesse movimento Vou puxar aqui um pouquinho 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 6, 0, certo? Obrigada. E aí E aí Uma técnica de mobilização articular com o movimento Seguindo os preceitos do conceito Mulligan Da grande amplitude de movimento Muito bem E aí E aí